E aí galera, beleza? Aqui que tá falando é o Alonso do canal ZoraPlay. Bom galera, no vídeo de hoje, como tá escrito no link mesmo, o primeiro VPN que eu consegui encontrar, mas apenas para o usuário root, que funciona para jogar qualquer jogo online. Literalmente dá para jogar o Multiplay. E se você tem root, claramente você sabe que existe o Hacker Connective, que vai simular um Wi-Fi nessa conexão 3G ou 4G, mas ele requer Expose Installer. Bom, o aplicativo que a gente vai usar hoje é o TroidVPN. Por isso a gente precisa do root, para quem é usuário root, ele precisa do Expose Installer e do Hacker Installer para poder jogar o Multiplayer. Mas ele vai servir normalmente. Bom gente, eu vou apenas ser o básico, a gente vai apenas conectar... Não, é uma coisa. Cadê? Aqui. Ah, aqui o Conective. Funciona até mesmo o nosso querido amigo Modern Combat. Mas eu não vou testar no Modern Combat, porque Modern Combat é... Trava demais o celular. Não pode chegar a dar travada mística. Bom, a gente vai conectar aqui. Agora vamos utilizar, eu vou fazer o Test Drive com Modern Strike Online. Vamos lá. Tá abrindo aqui o Modern Strike Online. Ele é até mais rápido que o HTTP Injector, pra abrir qualquer jogo. No modo Online, dá pra jogar, eu jogo umas partidas. É bacana mesmo. Também recomendo o Modern Strike Online. Vou estar disponibilizando. Vou estar deixando o link aí embaixo, do vídeo que eu deixei os dados dele pra download. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu recomendo, galera. É bastante empolgante. Modern Strike Online. Ele é leve, eu acho que eles são uns 240 MB, 200 MB, por aí. Ele é bastante leve e é... E é bem otimizado. Dá pra jogar ele na maioria dos smartphones. Intermediação, claro. Dá pra jogar sem lag. Depende da conexão. Mas eu já deixo de antemão que... A internet... O trote VPN, às vezes cai. E quando cai é horrível. Então, vamos lá. Deathmatch. Team Deathmatch. Vocês podem ver, já tá carregando aqui. Tá procurando uma partida. Vamos lá. E... Como podem ver, carregou a partida. Vou baixar aqui um pouco o volume que tá alto. Vocês podem ver, carregou a partida. Tô jogando online. Não é nenhum boot, nem nada. Mas é online mesmo. Com a conexão VPN. E é isso aí. Vai cê matando, morre, morre. Vai cê matando carinha. Droga. Ela tava lá em cima, mano. Safado. Bom, galera. Esses semi-legs aqui. Também... É porque eu tô gravando e... De vez em quando dá uma legadazinha. Por causa da nossa conexão. Que netão 100%. Tá direto chegando mensagem aqui. Mas é isso aí, galera. O jogo é bom. É isso aí. Valeu. Falou. E se você gosta... E se você quer que eu traga... Gameplay... De Modern Strike. É só você comentar aí, beleza? Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.